E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O duende em meu quarto. Ah, duende. Oi, Ana e assombrados, me chamo fulana e tenho 21 anos, mas pode me chamar de fulana. Meu relato se passa no início da pandemia, uma época bem conturbada pra mim, pois tinha acabado o ensino médio sem saber o que eu queria da vida. Normal, tá? Conteste muito. Com constantes brigas dentro de casa, além de sair de um dos piores relacionamentos que uma pessoa poderia entrar. Eu estava perdida, caindo em uma onda de depressão, quando me apeguei com todas as forças à leitura. Descobri nos livros um lugar aconchegante pra minha mente, e minha parte favorita do dia passou a ser o café da tarde. Sabe aquele cheirinho de café? Um pão de queijo com goiabada e um bom livro? Ai, sim. Nossa, era demais da conta! Acendia um incenso e passava horas, só nisso. Sempre amei terror e fantasia. O tema do meu aniversário de 12 anos foi Halloween, e faço anos em março, só pra você ter uma ideia. Bom, com os livros não foi diferente. Embora eu estivesse muito apegada à mitologia grega na época, gostava também, acho que, muito do terror. Foi quando topei com histórias sobre fadas, duendes, anões, etc. Obviamente, eu queria escutar o lado macabro delas, dessas histórias. E como eu lia tudo em PDF, acabei por fazer pesquisas logo após as leituras. Eu assisti vídeos a respeito, até as suas coletâneas. Eu estava obcecada e falava sobre isso com todo mundo. Até cheguei a fazer um ritual bem do amador, de zoeira mesmo, com um colega. E com direito a incenso e palavras de línguas que eu não conhecia. Por algum motivo, eu não conseguia parar de pensar nisso. E apesar de ler que duendes são, na verdade, bem traiçoeiros, eu queria muito que fossem reais e me contatassem de alguma forma. Até açúcar cheguei a deixar por partes da casa, sim, pra que algum viesse a aparecer. Mas nada, não aconteceu nada. Minha família sempre acreditou nesses seres. Apesar de eu ser agnóstica e bem cética, eu sou criada numa família parte católica, parte umbandista e espírita. E minha mãe e meu tio, principalmente, sempre me contavam relatos bem legais sobre esses seres da natureza. Pois bem, certo dia eu cheguei da casa de uma amiga por volta das sete da manhã, pois eu tinha ido passar o final de semana com ela e acabei querendo voltar de manhã. Por ainda estar com muito sono, mais do que eu imaginei que sentiria, eu fui me deitar um pouco pra ver se melhorava a situação. E acabei tendo uma paralisia do sono. Eu já tive muitas paralisias do sono, mas foi a segunda que algo muito esquisito aconteceu. Lembro de estar deitada, com aquela sensação horrorosa de não conseguir se mexer nem gritar, quando vejo por detrás da televisão uma figura velha, muito magra, com nariz e orelhas pontudas, vindo pra frente. De início eu só conseguia ver as mãos, extremamente longas e magras, e depois a criatura veio se aproximando mais e mais até eu conseguir ver o rosto da coisa. Sinceramente parecia o Dobby do Harry Potter, bem macabro e distorcido. E eu obviamente tentei gritar, mas tentei gritar mais e mais, só que nada acontecia. Sem mexer um músculo, de alguma maneira esse ser me perguntou com uma voz grave e arrastada. Você me chamou? Ana, o desespero foi imenso. Nessa mesma hora eu pensei naquele ritualzinho ridículo que eu fiz de brincadeira. Pensei em todas as vezes que eu desejei que eles viessem, mas eu não sabia que eles seriam desse jeito. Eu tentava gritar pra ele que não, mas nenhuma voz saía. Aí eu pensei não, de novo e de novo e de novo, pensei não, não, não e continuei até que eu não lembro mais. Quando acordei, fiquei com peninha do bicho até, tadinho. Afinal, quem chamou fui eu, né? Fui lá, tomei um café, comecei a pensar logicamente e me dei conta de que foi uma paralisia do sono, que poderia ter acontecido por eu estar muito vidrada nesses seres da natureza e tal. Mas nunca tive uma visão assim, algo tão realista, uma paralisia do sono com uma visão tão realista. Eu não sei porque eu senti tanto medo, na verdade. Por mais que fosse real, não havia muita necessidade, assim, pro medo. Eu acho que a aparência me chocou, talvez, sabe? Fui contar sobre o ocorrido pra minha mãe, rindo e tal, né? E ela insistia que um duende realmente tinha me visitado. Tanto ela quanto o meu tio ficaram me dizendo essas coisas, sabe? Bom, eu achei massa. Situações assim podem ser chocantes de início, mas eu gosto. Fez várias pinturas e bonecos de duendes desde esse dia. Eu gosto muito desse assunto. E acho que não vou esquecer desse acontecimento que considero especial. Caso não seja real, fico feliz dessas peças que a mente nos prega e dá mais adrenalina aos nossos dias. Caso não seja, tenho que pedir desculpas ao Dobby, do Mundo Invertido, tadinho. Espero ter uma experiência nova e mais confortável na próxima. E foi isso, Ana. Caso leia o meu relato, agradeço demais. Adoro o canal e assisto todos os dias. Um beijo pra você, pra sua família linda e pros assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. E a gente lê um outro relato de uma outra moça, ou moço, não lembro exatamente. Mas que ela também, essa pessoa também teve contato aí com um duende e também se parecia com o Dobby. Então, interessante, né? Será que tem? Eles estão realmente por aí? Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O que você acha de deixar um comentário aqui embaixo?